Deus está alertando a sua igreja nesses últimos dias amado A nossa irmã Maria Lorena tem uma palavra de exortação para você nesse vídeo de hoje Mas antes deixa eu falar contigo algo muito importante Porque voltaram a brincar novamente com as coisas de Deus Voltaram novamente a zombarmos das coisas santas E pelas avenidas estão zombando do Filho de Deus Já perderam irmãos ou perderam a memória Ou esqueceram do que aconteceu em 2020 Mas o Deus de justiça está vindo aí A espada do Senhor vai descer sobre a terra amados E os filhos da rebeldia Aqueles que não quiseram compromisso com a palavra e com o evangelho genuíno Mas preferiam adorar outros deuses Levantaram para si bezerros de ouro nesses últimos dias E estão adorando Se esquecendo do seu Criador verdadeiro Que é Jesus Cristo E como na época dos antigos Como na época do antigo testamento O povo se esqueceu de Deus E levantou bezerros em meu deserto Experimentaram na sua pele e na sua vida A ira de Deus E muitos não estão dando ouvido Muitos não estão dando ouvido Ao que o verdadeiro Cristo falou pela palavra Ai da terra Quando Jesus descer sobre ela amados Jesus está vindo aí E muitos só vão tomar exemplo Quando a espada descer em cima Daqueles que estão na rebeldia Por isso Fique atento Atente-se a essa exortação da irmã Lorena E permaneça firme na posição Sem se mover nem para o lado nem para o outro Porque já é o tempo do fim Está chegando a última hora E muitos não vão acreditar Enquanto o filho do homem não aparecer nas nuvens Porque é bíblico Muitos só acreditaram que Noé Seria levado na arca Quando perceberam que a arca foi fechada E que o dilúvio começou Assim será a vinda do Senhor Muitos só vão perceber Quando estiver acontecendo Ai já vai ser tarde demais Mas estão brincando com as coisas de Deus Estão brincando com essas festas mundanas Achando que pode zombar de Deus e ficar de graça Mas o Senhor está vindo aí Receba esta palavra Deus não prometeu para nós Que só haveria gozo Ele também não prometeu Que haveria só alegria Ele disse no mundo Tereis muitas aflições Mas tenha bom ânimo Eu venci o mundo E vós vencereis no meu nome Não glória a igreja Aleluia Haverá vales de lágrima Haverá luta na caminhada Haverá aleluia batalha Mas não tema O Senhor será conosco Até chegarmos lá Só quem vai levanta a mão e dá uma glória Aplausos Aplausos